O que é isso? Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de me rimar E esse rosto de mulher E nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Mon amor, meu bem, mafame Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Esse jeito de me rimar E esse rosto de mulher E nada existe em você Que eu não ame Vou metade sem você Mon amor, meu bem, mafame 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 Ela chega tão neiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois da sua sala ao lado Atende os telefones Anotos ligados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever por seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Com uma sede sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever por seu ofício Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo Mas tenho medo de ser confundido Com uma sede sexual Secretária 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 Que trabalha o dia inteiro comigo Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo Com uma sede sexual Estou sozinho Coração partido Ainda sinto a dor daquele ateu Me sinto como um pássaro ferido Sentindo a falta dos caríceos Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Sonhava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o seu amor me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Ter você foi caro e eu paguei Não sei dizer se é isso que eu mereço Só sei que foi você quem mais amei Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Sonhava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o seu amor me falta no meu coração Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Sonhava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o seu amor me falta no meu coração Porque o seu amor me falta no meu coração Porque o seu amor me falta no meu coração Sentada na porta em sua cadeira de rodas Seus olhos tão lindos sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava Sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena no mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina era a felicidade Que eu tanto inspirei Mas não tive coragem E não me falei Do meu grande amor E agora por onde é lá Eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina era a felicidade Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver novamente sorrir Sentada na porta em sua cadeira de rodas Sentada na porta em sua cadeira de rodas Sorria pra mim Aquela menina era a felicidade Que eu tanto esperei, mas não tive coragem E não lhe falei do meu grande amor E agora por onde ela anda eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de roda Tudo eu daria pra ver novamente sorrir Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de roda Tudo eu daria pra ver novamente sorrir Quantos anos já vividos, revividos, simplesmente por viver Quantos erros cometidos tantas vezes, repetidos por nós dois Quantas lágrimas sentidas e choradas, quase sempre as escondidas Pra nenhum dos dois saber Quantas dúvidas deixadas no momento pra se resolver depois Quantas vezes nós fingimos alegria sem o coração sorrir Quantas vezes nós deitamos lado a lado, não somente pra dormir Quantas frases foram ditas com palavras desgastadas pelo tempo Por não ter o que dizer Quantas vezes nós dissemos eu te amo pra tentar sobreviver Aparências nada mais sustentarão nossas vidas E apesar de mal vividas tem ainda uma esperança de poder viver Quem sabe repostando essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontra ainda alguma chance de juntar Você e o amor Quantas vezes nós fingimos alegria sem o coração sorrir Quantas vezes nós deitamos lado a lado, não somente pra dormir Quantas frases foram ditas com palavras desgastadas pelo tempo Por não ter o que dizer Quantas vezes nós dissemos eu te amo pra tentar sobreviver Aparências nada mais sustentarão nossas vidas E apesar de mal vividas tem ainda uma esperança de poder viver Quem sabe repostando essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontra ainda alguma chance de juntar Se encontra ainda alguma chance de juntar Você e o amor e eu Aparências nada mais Aparências nada mais E voltaram nossas vidas E apesar de mal vividas tem ainda uma esperança de poder viver Quem sabe repostando essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontra ainda alguma chance de juntar Se encontra ainda alguma chance de juntar Você e o amor e eu Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu É um sonho meu É um sonho meu Nada se acabou Não, é impossível Eu não consigo viver sem você Volte e venha a vir Tudo em mim me dou Eu já não consigo Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer Venha me dizer Sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu e seu amor Que ainda é meu Hoje mais um dia de tristeza para mim passou Nem no meu olhar Nada se alegrou Sinto-me perdido Sinto-me perdido no vazio que você deixou Nada quero ser Já nem sei quem sou Eu já não consigo Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu e seu Vai, Fanny Eu já não consigo mais viver dentro de mim Não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu e seu amor Foi pra falar Isso aí, muito obrigado Obrigado.